Uma operação realizada em Aimorés terminou com a prisão de um grupo com nove integrantes suspeitos de cometer golpes. Com os criminosos foram apreendidos celulares, aparelhos ortopédicos, máquina de cartão e van. Van? Essa van é um carro, né? Deixa eu chamar aqui o Roberto Tomás, que ele tem detalhes. Ué, Tomás, até uma van estava no meio. Boa tarde pra você. Ei, Nico, boa tarde, viu? Boa tarde pra você e boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. Que procorra, arrumada que deu lá em Aimorés, viu? A situação não foi fácil não, porque a Polícia Militar foi informada que um grupo estava na cidade aplicando vários golpes. Segundo informações, foi montada uma operação da Polícia Militar para tentar encontrar os nove integrantes desse grupo que estava fazendo vendas de produtos ortopédicos. Segundo informações, eles pegavam o cartão das vítimas, que geralmente eram idosas, e faziam as vendas. Com os dados desse cartão. Segundo informações, somente uma vítima foi lesada em dois mil reais. E segundo informações, a polícia, esse dinheiro era levado para uma conta e o produto não chegava em mãos. Aí a polícia, montando a operação na cidade, conseguiu então localizar sete dessas pessoas que estavam espalhadas ali pelo centro de Aimorés. Aí, depois de recolhidas, elas informaram que os cabeças seriam um casal, duas pessoas, um homem e uma mulher. E eles estavam em uma lanchonete da cidade quando foram abordados pelos militares. Não resistiram à prisão e, logicamente, foram conduzidos para a delegacia com vários produtos apreendidos. Celulares, produtos ortopédicos, também máquinas de cartão e outros materiais que, segundo informações, eram usados para dar o golpe. Todo material apreendido, todas as pessoas presas, conduzidas à delegacia de polícia, que vai dar o desenrolar dessa história. O que será que eles estavam pretendendo fazer na cidade? De onde eles vieram? Será que era rotina usar essa van aí para passar de cidade em cidade cometendo crimes? Tudo isso a polícia civil vai terminar depois do inquérito, né? Vai esclarecer também para a imprensa, Nico. Sei que você tem um bom gosto musical, você conhece a história da música brasileira, você deve se lembrar que tem um ícone da música brasileira, da Black Music, chamado Ed Mota. Ele cantava E tem espaço na van. Nessa van aí a gente tá fora, né, Tomás? A gente não quer carona nessa van, não, né, Tomás? Não, misericórdia. Cara, como é que pode? Juntam a turma para praticar crime, eu tô aqui pensando na criatividade. Vai em dois carros? Não, vou arrumar uma van? Gente do céu! É, e aí, Tomás, o Jarão tá lembrando aqui que há suspeitas deles terem feito isso em outras cidades. Como você comentou aí, vai que essa van já fez aí uma turnê, né, já que eu citei que o Ed Mota fez uma turnê passando por outras cidades. Quem tiver sido lesado aí por essa, esse time aí, né, essa banda do mal, tem que fazer contato com a polícia lá. É, hein? Como é que é, Jarão? Não, essa turnê do golpe aí, Tomás, nós estamos fora dela, hein? Isso mesmo, Nico, tem que ficar isento a essas coisas ruins que realmente, às vezes, acabam atrapalhando. Se você tem um trabalho sério, é um vendedor autônomo, às vezes é aquela pessoa que compra produtos para revender no interior, isso só causa um efeito negativo para as pessoas que trabalham honestamente, Nico. Porque quando aparece um grupo agindo com má intenção assim, a desconfiança acaba pairando por sobre todas as profissões. O que, infelizmente, deixa um rácio negativo aí para todos que trabalham, né, com a mercância em geral de produtos. Para você ter ideia, eu vou colocar aqui, ó, o número de aparelhos apreendido. Aparelos celulares. Foram 10 aparelhos celulares, 16 aparelhos ortopédicos, uma máquina de cartão e também a van usada no crime. Uma pessoa que tem, né, o trabalho cotidiano, digno, que sai realmente sozinha com um carro-furgão para poder vender, levando seu material, ele leva também esses produtos, leva a maquininha de cartão, leva o celular de trabalho, já faz o contato na estrada mesmo com tal cidade. Seu fulano de tal, o senhor vai querer ver a mercadoria X, Y, Z? A pessoa marca, vai, já vai certinho. Isso dá muito certo. Mas quando surge de pessoas assim, é complicado, viu, Nico? É, e eu que sou meio bobado, Tomás? Eu já vejo, já vejo chegando o carro, já vou associar uma coisa com a outra, né? Tomás falou, né? A pessoa pratica o mal, vai interferir naquele que faz o bem. É incrível. Valeu, Roberto Tomás. Daqui a pouco é a sexta-feira, meu filho. Daqui a pouquinho você volta, né? Tomás está diferentinho, né? Deixou uma barbinha lá na pegada diferente lá. Deixou uma barbinha lá na pegada diferente lá.